olá meus amores tudo bem com vocês que conosco tudo bem graças a deus e eu vim mostrar pra vocês aqui um efeito que sempre eu faço aqui na minha pia de cozinha porque como vocês sabem né pia de cozinha sempre junta gordura nos encanamento né e às vezes acaba até que entupindo o encanamento então o que eu faço eu eu sempre eu fervo um tanto deste água e despejo ali dentro da pia que pra descer aquela água fervendo pra desengordurar o encanamento que tem gente que coloca soda eu não aconselho colocar a soda que a soda pode danificar o seu encanamento como também pode fazer com que a gordura vire sabão e acaba tampando mais então vou colocar essa água ferver e já eu volto despejar aqui pra vocês virem olha lá minha água está quase fervendo vou esperar ela ferver que é pra mim tá despejando lá dentro da pia pra desengordurar os encanamento e aqui tem esse ser que sempre que eu estou aqui na na pia ou no fogão ele vem deite em cima do tapete e hora que ele deite fica quietinho só balança o rabinho com medo que eu piso nela hora que eu dou um pisão no rabinho dele dá um mião mas miau eu falo queimada você fica aí nos meus pés rapaz olha lá o jeito que ele fica esse ser é muito engraçado vocês gostaram do miau miau e agora que a água já tá fervendo e vamos despejar lá dentro do encanamento da pia aí ó pisei no rabinho dele já meou olá gente ó chega tampa de fumaça né ó eu faço isso toda semana às vezes eu faço até mais de uma vez na semana umas duas vezes três vezes na semana por que que eu faço isso para desengordurar porque eu uso gordura de porco o óleo já entope a gordura de porco mais ainda né então eu faço isso aí pra não tá engordurando o cano tampando o cano né que aí em gordura a gordura vira aquela prasta lá nos encanamento e costuma tá entupindo os encanamento aí vai dar trabalho né então eu faço isso que aí essa água dessa eu lavo a louça espero passar um pouco que é a água da caixinha descer depois eu coloco essa água fervendo mas é isso aí deus abençoe a todos vocês fica todos com deus e até o próximo vídeo